Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E desta vez estou aqui para fazer mais um comparativo para vocês entre Adidas Light Racer. Estou aqui com o tênis da semana que é o Adidas Light Racer Rebold. Vou comparar aqui com o Light Racer 3.0 da Adidas também. Bem, quero deixar para vocês aí o link com o preço promocional tanto aqui do Light Racer 3.0 quanto aqui do Light Racer Rebold. Se você está afim de comprar um dos dois tênis ou os dois tênis, clica no meu link que está aí na descrição e compre no melhor preço. Vou mostrar para vocês todas as diferenças entre um tênis e o outro aqui, mas antes peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e já vai deixando logo o seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Falando aqui do primeiro item que é o cadarço. Nós temos aqui um cadarço achatado no Rebold, cadarço que não passa muita segurança, mas é um cadarço um pouquinho mais largo do que ali no 3.0. Aqui no 3.0 nós temos um cadarço achatado como no Rebold, só que um pouquinho menos largo. O problema aqui são os passadores arredondados, que no Rebold são achatados do mesmo formato aqui do cadarço. Então pelo fato dos passadores serem achatados do mesmo jeito que no cadarço, vou dar o ponto aqui para o Rebold. Sobre o cabedal, nós temos um cabedal aqui no Rebold, bem acabado, com um material em camurça. Você vê que tanto aqui nos passadores, quanto aqui na parte traseira, nós temos aqui também na língua um pouquinho de camurça também. Um tênis que é muito bem acabado, um tênis que tem bons materiais aqui no cabedal. Aqui no 3.0 nós temos um material sintético diferente ali do Rebold. Um material aqui que tem uma qualidade um pouquinho inferior. Então por isso, por termos aqui um material melhor, feito em camurça, no caso aqui do Rebold, eu vou dar o ponto para ele. Falar agora de colar, nós temos aqui no 3.0 um colar com uma espuma que é um pouquinho enrijecida. Um tecido que é legal, mas uma espuma um pouquinho enrijecida. Uma palmilha bem macia, a gente tem que falar aqui, porque gostei muito dessa palmilha, apesar da quantidade pequena de espuma. Aqui no Rebold, a gente tem praticamente a mesma quantidade de espuma do que ali no 3.0. Um tecido que parece um pouquinho mais áspero do que ali no 3.0. Uma palmilha que é bem parecida também com a palmilha do 3.0. Só que a gente tem uma capa ali, uma capa de tecido que não tem ali no 3.0, um Rebold aqui. Diferenças aqui no colar e na palmilha muito pequenas para eu dar uma vantagem para um ou para outro. Então eu vou mostrar o colar aqui de ambos os tênis para falar que eu vou dar um empate. A respeito da entressola, nós temos aqui no Light Racer 3.0 uma espuma simples, sem nenhuma borracha no solado. O EVA desse tênis aqui é o mesmo material do solado. No caso aqui do Light Racer Rebold, nós temos na entressola a tecnologia CloudForm. Vai deixar aqui a entressola e o solado mais macinhos do que ali no caso do Light Racer 3.0. Então eu vou dar o ponto aqui para o Light Racer Rebold. A respeito de flexibilidade, nós temos essa flexão aqui no Light Racer Rebold. E essa flexão aqui no Light Racer 3.0. Uma diferença muito pouca de flexão. Você pode notar aqui que no solado do Rebold nós não temos nenhum corte dedicado específico para flexão nesse tênis. Já aqui no 3.0 você vê que os cortes são melhores aqui, são mais definidos para flexionar o tênis. Então a gente vê que a flexão aqui no 3.0 é um pouquinho melhor do que ali no Rebold. Então eu vou dar o ponto para ele. A respeito de solado não tem muito o que falar. São dois solados feitos com o mesmo material da entressola de EVA aqui no 3.0. Solado feito em EVA também aqui no Rebold. Aqui no Rebold nós vamos ter um solado um pouco mais macio, por conta da tecnologia CloudForm. E no 3.0 um solado um pouco menos macio, porque é um EVA simples. Mas se você for levar em conta a aderência, a durabilidade, os dois solados vão ser bem parecidos uns com os outros. Então eu vou dar um empate. Vou deixar para vocês agora o Vigion Fit. Vigion Fit. Vigion Fit. Vigion Fit. E depois do Vigion Fit, pessoal, venho falar aqui para vocês a respeito do conforto interno, do ajuste aqui dos dois tênis. Conforto interno aqui do Light Racer 3.0 é até bom. O problema aqui no ajuste desse tênis é a palmilha que não é forrada. E ele fica apertando um pouquinho também. Um aperto que não vai incomodar. Aqui no caso do Rebold, a gente vê aqui uma palmilha diferenciada, uma palmilha que tem um forro, uma forração, que não incomoda na hora de você calçar o tênis, diferente do 3.0 ali. E um ajuste melhor, seu pé vai ficar mais bem acomodado aqui nesse tênis. Porque ele parece ter uma forma um pouco maior. Então meu ponto vai para ele. A respeito da pisada aqui no Light Racer 3.0, além de termos uma espuma simplificada, nós temos também uma espuma em menor quantidade do que ali no Rebold. Então a gente vê uma pisada mais enrijecida, uma pisada mais dura. No Rebold aqui por conta da tecnologia Cloud Foam, por conta de termos aqui uma entressola, uma espuma em quantidade maior. E uma palmilha também que vai ajudar na pisada. Uma pisada melhor aqui do que no Light Racer 3.0. Então eu vou dar o ponto aqui, mais um ponto, para o Light Racer Rebold. E agora pessoal, falando de peso, nós temos aqui no Light Racer Rebold, 276 gramas. A gente vê que para um tênis de corrida, no tamanho 41, é um peso legal, um peso satisfatório. Mas concorrendo aqui com o Light Racer 3.0, nós temos 235 gramas. Um tênis bem leve, uma diferença de 41 gramas aqui para o Light Racer 3.0. A gente vê que é um tênis bem leve, por ter materiais leves, não termos borracha no solado. Temos aqui um cabedal com tecido e sobreposições bem leves também. A palmilha aqui até sem forração. Então assim, essa diferença de 40 gramas a gente nota sim, por conta da até falta de materiais aqui nesse tênis. Então eu vou dar o ponto aqui para o Light Racer 3.0. E aí pessoal, o que acharam do comparativo? Quero refrisar para vocês que eu vou estar deixando o link com preço promocional, tanto aqui do Light Racer Rebold, quanto aqui do Light Racer 3.0. Então se você gostou dos tênis aí, quer comprar, compre no meu link. Você vai comprar no melhor preço. Não perca a oportunidade. Se você já tem um dos dois tênis, ou os dois tênis já está usando, deixe as suas impressões aí nos comentários. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu! E até mais!